Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E oral sem implantes Nosso caminho constrói sorrisos Olá, na edição de hoje do JD Você vai ver Após Ministério Público pedir Nova prisão dos réus da Quis Defesas acionam o Superior Tribunal Federal para que negue o pedido Piso salarial da enfermagem Pode impactar o orçamento Dos municípios gaúchos Em até 244 milhões de reais E veja também Homem é preso após agredir E atropelar a ex-companheira Em Santiago A ocorrência foi registrada Como feminicídio E ainda Feira, shows, planetário e brique Confira dicas para curtir O final de semana em Santa Maria Na última semana da campanha do agasalho Foram arrecadadas mais de 10 mil doações Confira estes e também muitos outros assuntos No JD em 15 segundos Olá, chegou uma nova OralSim para você Mais ampla, com mais tecnologia Ainda mais qualidade E com o mesmo carinho de sempre Se você deseja fazer parte da nossa família Agende uma avaliação OralSim há 8 anos Transformando sonhos em sorrisos Um homem de 32 anos Foi preso pela polícia civil Na manhã de hoje em Santiago Após atropelar a ex-companheira O atropelamento foi registrado Por câmeras de segurança de uma residência O vídeo mostra o momento Em que ele se aproxima da vítima Acelera o carro e atropela A mulher cai no chão Mas levanta e se aproxima do carro Para falar com o agressor Antes do atropelamento Ele teria agredido a ex-mulher Dentro do veículo Conforme informações da polícia O preso não aceita o término do relacionamento O crime aconteceu no dia 24 de julho De acordo com o blog Apurado pelo Rafael Nemets De Santiago O delegado Marcelo Batista Atua na apuração dos crimes De tentativa de feminicídio Duplamente qualificado Além disso O suspeito estava foragido Desde o dia 26 de julho E estaria se escondendo No interior do município O veículo foi apreendido E deve passar por perícia Um carro pegou fogo No início da tarde Dessa sexta-feira Na região central de Santa Maria O fato aconteceu Quando o motorista Estava trafegando Pela rua Silva Jardim Bem na esquina Do avenida Rio Branco Num horário de muito movimento Os bombeiros foram chamados Por volta das duas horas da tarde E apagaram o fogo Que acabou consumindo A parte frontal do motor E também o painel do carro A campanha do agasalho De 2022 terminou Com mais de 70 mil doações A iniciativa alcançou Os objetivos E superou a ação Do ano passado A campanha ajudou Mais de duas mil famílias De Santa Maria Depois de dois meses De arrecadação A campanha do agasalho De 2022 Chega ao fim Com resultados positivos A iniciativa organizada Anualmente pela Prefeitura de Santa Maria E pela Secretaria De Desenvolvimento Social Arrecadou doações De roupas Calçados E cobertores Os números deste ano Alcançaram o esperado E aumentaram Em comparação Com a ação Do ano passado A campanha do agasalho Deste ano Arrecadou cerca De 72 mil itens E ajudou Mais de duas mil famílias Somente na última semana Foram doadas Mais de 10 mil Peças de roupa Para mim foi uma coisa Muito gratificante Nós pudemos ajudar Muitas pessoas Muitas famílias Muitas crianças E assim Eu só tenho a agradecer A população santamarense Por ter nos ajudado E por ter assim Se colocado no lugar Dessas pessoas Que passam muita necessidade Passam muito frio E que precisavam Da ajuda de todos A campanha contou Com 27 pontos de coleta E teve as entregas Centralizadas No centro desportivo Municipal Lá as comunidades Puderam retirar E escolher os itens Pessoalmente A ação estava prevista Para terminar No dia 31 de julho Mas a prefeitura Prorrogou em uma semana Para arrecadar Ainda mais doações Agora com o término O material vai ser entregue Diretamente Nas comunidades E para projetos sociais A semana de prorrogação Da campanha Ela serve exclusivamente Para que nós possamos Arrecadar doações Com isso A gente tendo Todas as doações Já separadas Nós podemos Então nós Separamos por gênero Masculino Feminino Infantil Os calçados E aí nós colocamos Num veículo Vamos até as comunidades E abordamos As pessoas Nas suas casas Então a gente faz É um trabalho Mais minucioso Mas com certeza Mais assertivo Apesar da campanha Do agasalho Ter terminado A população Pode continuar Doando e ajudando Os interessados Podem entrar em contato Com a Secretaria De Desenvolvimento Social Ou com o Centro Administrativo Da prefeitura Além de roupas Também são aceitas Doações de móveis E alimentos Independente De termos Já encerrado Esse período Da campanha Vamos estar recebendo Para que possamos Também atender Pessoas que Porventura Nos próximos dias Já que o inverno Não acabou ainda Possam estar Solicitando o serviço Direto na Secretaria De Desenvolvimento Social Com biossegurança Nível 3 O laboratório Da Universidade Federal De Santa Maria Será o primeiro Do interior do estado A realizar pesquisas Com cepas vivas Do coronavírus O novo espaço Deve ser inaugurado Na segunda quinzena De agosto Em prol da saúde Os avanços científicos Não podem parar Na UFSM O laboratório NB3 Será o primeiro Do interior Do Rio Grande do Sul A possibilitar A análise De cepas Do coronavírus vivo O objetivo É entender o vírus E compreender Como ele se comporta Em células Do corpo humano A manipulação Do micro-organismo Classificado Como de risco 3 Será possível Graças ao nível De contenção Do espaço Que é considerado Um dos mais altos No quadro O novo laboratório Deve ser inaugurado Na segunda quinzena De agosto Com investimento De mais de 700 mil O laboratório Está localizado No prédio 15B A professora E pesquisadora Michele Mainardi Que está à frente Do projeto Afirma que esta É a primeira vez Que pesquisadores De Santa Maria E região Terão a possibilidade De fazer pesquisas Com micro-organismos Vivos de nível 3 Atualmente A instituição Desenvolve pesquisas Em laboratórios De nível 1 e 2 A expectativa É muito grande A gente já tem Há dois anos Traçado esse caminho Para a gente conseguir Inaugurar Implantar esse laboratório Até então A gente só conseguia Fazer poucas pesquisas Aqui em Santa Maria Sem essa estrutura Com o coronavírus Principalmente Que é o nosso foco De pesquisa inicial E a gente tinha Que nos deslocarmos Até Porto Alegre Fazer colaborações Com laboratórios Da PUC De Porto Alegre Para a gente conseguir Realizar todas as pesquisas Que a gente almejava Que focava principalmente Em descobrir novos alvos Para o tratamento Do novo coronavírus As pesquisas Devem começar Com três cepas Do coronavírus A original De Wuhan A variante brasileira P1 E a Omicron Os materiais Serão enviados Pela Universidade de São Paulo Entre acadêmicos Mestrandos Doutorandos Funcionários E professores 25 pessoas Irão atuar E desenvolver Pesquisas Neste espaço Uma delas É a biomédica Mestranda do programa De pós-graduação Em ciências farmacêuticas Jéssica Jéssica Dotto É muito bom participar De um grupo de pesquisa Que vai ter essa oportunidade E ser o primeiro laboratório NB3 do interior do estado Então as expectativas São bem altas E estou bem contente Para trabalhar com micro-organismos Os laboratórios precisam Atender os requisitos De segurança Com base no nível De contenção determinado As características Do nível 3 Preveem a adoção De boas práticas Junto com a aplicação De barreiras físicas primárias Como cabine de segurança Biológica E equipamentos De proteção individual E secundárias Que envolvem o desenho E construção De uma estrutura especial Um dos diferenciais Desse laboratório Está relacionado A ventilação do local Em uma hora O ar é filtrado 27 vezes Conforme a professora As pesquisas no local Serão realizadas Em no mínimo Duas pessoas Possibilitando o manuseio Dos micro-organismos Classificados dentro do nível São eles O coronavírus O vírus da imunodeficiência humana O vírus da tuberculose Cepas da influenza Entre outras Para quais a vacina Ou tratamento No Rio Grande do Sul Apenas a Pontífica Universidade Católica A PUC E o Laboratório Central De Saúde Pública Do Estado LACEM Do Centro Estadual De Vilância Em Saúde Contam com esse tipo De laboratório As defesas de Mauro Hoffman E sócio da Boate Kiss Luciano Bonilha Leão Que era o hold Da banda gurizada Fandangueira Protocolaram Nesta sexta-feira Manifestações Junto ao Supremo Tribunal Federal Para que seja Indeferido O pedido Feito pelo Ministério Público Para que os quatro réus Voltem para a prisão O MP Havia feito a petição Ainda na noite De quarta-feira E encaminhado Ao ministro Luiz Fux Presidente do STF Solicitando a revogação Da soltura Dos quatro réus Condenados Pelo Tribunal do Júri Em dezembro do ano passado Assinado por Bruno Seligman de Menezes Um dos advogados De defesa de Mauro A manifestação Refere que o pedido Do MP É carente De qualquer lógica Além de criticar O argumento Do MP Que solicitou A prisão Dos réus Alegando risco A ordem pública O advogado Jean de Menezes Severo Que defende Luciano Mencionou Que o pedido Reitera Que Luciano Fique em liberdade Conforme a decisão Do TJ Do Rio Grande do Sul A assessoria De comunicação Do MP Até a tarde Desta sexta-feira Não retornou Do STF Em relação Ao pedido De revogação Da liberdade Dos quatro réus O julgamento Da mulher Acusada De matar A ex-namorada Facadas Deve acontecer No dia 10 de agosto Aqui em Santa Maria O crime O crime ocorreu No dia 5 de dezembro De 2015 O julgamento De Stephanie Freitas Acusada De matar A facadas A ex-namorada Elenara Pinzon Vai ocorrer No dia 10 de agosto Às 9 horas da manhã No Fórum de Santa Maria Stephanie é acusada De homicídio Qualificado Por feminicídio Em razão do crime Se caracterizar Como violência doméstica E por motivo torpe Já que teria matado Elenara Por não aceitar O fim do relacionamento A acusada É representada Pelo advogado Bruno Seligman De Menezes Já o Ministério Público Estará representado Pelo promotor Thomas Coleto Da 6ª Promotoria Criminal De Santa Maria Elenara Pinzon E Stephanie Freitas Na época Com 22 e 24 anos Respectivamente Terminaram o relacionamento Mas ainda continuavam Morando juntas Quando o crime aconteceu A vítima Foi encontrada Morta No próprio apartamento Na rua General Neto No bairro Nossa Senhora de Lourdes Na manhã de 5 de dezembro De 2015 Após os vizinhos Escutarem os pedidos De socorro E chamarem a polícia Quando a brigada Militar chegou ao local Encontrou Elenara Sem vida Com pelo menos Três facadas No corpo Stephanie foi levada Para a unidade De pronto atendimento Pois estava em estado De choque Na época Ela ficou internada Por um mês No hospital Casa de Saúde E posteriormente Foi encaminhada Para a ala feminina Do presídio regional De Santa Maria Stephanie permaneceu Presa preventivamente Até julho De 2016 Quando ganhou Liberdade provisória Que é mantida Desde então E teve apreensões De drogas Em dois pontos Diferentes Da cidade Na avenida Fernando Ferrari Bairro Nossa Senhora De Lourdes Um jovem De 21 anos Foi preso Em flagrante Por volta Das duas horas Da manhã Desta sexta-feira Após a brigada Militar Ser informada Pela sala De operações Para verificar Um veículo Que estava Em atitude Suspeita Ao chegarem No local Os policiais Abordaram E identificaram O suspeito Que estava No automóvel Encontraram Mochilas Sacolas Contendo 900 gramas De metanfetamina 512 gramas De cocaína 2 quilos De maconha 33 gramas De êxtase 27 sementes De maconha Balança De precisão E dinheiro O suspeito Foi autuado Em flagrante Pelo crime De tráfico De drogas E conduzido Para a penitenciária Estadual De Santa Maria Um pouco mais cedo Por volta Das nove horas Da noite De quinta-feira Um jovem De 25 anos Foi detido Pelo crime De tráfico De drogas Na rua Dário Prates Rodrigues No bairro Tancredo Neves Policiais Da brigada Militar Abordaram O suspeito Que ao ser Revistado Foi encontrado Com uma certa Quantidade De maconha Questionado Sobre a droga O jovem Disse que estava Apenas guardando Os entorpecentes Na própria residência Os policiais Foram autorizados A entrar na casa E aí localizaram Diversas porções De maconha E cocaína O suspeito Recebeu voz De prisão E foi conduzido Para a delegacia Para o registro Da ocorrência A Polícia Federal Em atuação conjunta Com autoridades Do Uruguai Extraditou Nesta sexta-feira Um foragido Internacional Procurado Pela Justiça Uruguaia Para responder Pelo crime De violência Doméstica Com outros Antecedentes Criminais E perfil Violento Conforme informações Das polícias Uruguaias O extraditado É cidadão Uruguaio E é investigado Pelo envolvimento Em roubo De veículos E tráfico De drogas Em março Ele foi preso Em Jaguarão Por tráfico E ficou recolhido No sistema penitenciário De lá Depois Foi transferido Para a penitenciária Estadual Aqui de Santa Maria Até então A sua extradição Pelo Supremo Tribunal Federal O preso Foi transportado Para Porto Alegre Com o apoio Da divisão De operações Aérea Da Polícia Civil Do Rio Grande do Sul O extraditado Tem 26 anos E foi entregue Pela Interpol Do Brasil Aos policiais Da Interpol Uruguaia No aeroporto Internacional Salgado Filho Em Porto Alegre A seguir Startup Incubada Da Universidade Federal De Santa Maria Ganha um prêmio O Futuro da Terra 2022 Da Fapergues O JD Faz agora Um intervalo E nós vamos Acompanhar Como que está Esse início De noite De sexta-feira Ainda dia Em Santa Maria Agora são 6 horas E 21 minutos Nós vamos então Para o intervalo Em seguida Nós voltamos Escolha um novo jeito De cuidar do seu dinheiro Escolha um cartão Que é aceito No mundo inteiro Escolha taxas Mais justas De quem não vive As custas De ninguém Para prosperar Escolha Cooperar Olha O futuro Se desenhando Já imaginou Todo mundo Cooperando Escolha Um futuro melhor Para todos Escolha Cooperar Escolha Unicred Há quanto tempo Você não aproveita O melhor do seu sorriso E nessa busca Em ter seu sorriso Completo de volta Nós sempre Reforçamos A importância De realizar Uma avaliação Com nossos especialistas Pois É nesse momento Em que vamos Poder Com precisão Definir Qual o melhor Plano de tratamento Para o seu caso E a oral sim Além de ser A clínica Número 1 De infantes dentários Também é a clínica Mais indicada Do Brasil Por isso Eu estou te esperando Aqui A clínica Inana Dispõe De emagrecimento Biorto molecular Através Do reequilíbrio Químico Do organismo E da associação De terapias injetáveis Podemos acelerar O metabolismo E ter um emagrecimento Saudável Para saber mais Nos siga Nas redes sociais Perfeição Grau máximo Do que é impecável Perfeição É questão de perspectiva O importante É enxergá-la Com seus próprios olhos Quando eu preciso De óculos Eu conto sempre Com a Pantelle Tem uma variedade De armações Que combinam Com a minha personalidade Além da consultoria Especializada Que me ajuda A escolher O melhor óculos Para o dia a dia Tudo isso Com a confiança Na tecnologia Do melhor E maior laboratório Do centro do estado Linha de ótica Pantelle Grau de perfeição Complexo hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de referência Em saúde No interior Do Rio Grande do Sul Uma estrutura Que integra O hospital Astrogildo de Azevedo A policlínica Provedor Wilson Aita E o hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe Multiprofissional E equipamentos De tecnologia De punta Para ser referência Em múltiplas especialidades Sou mãe E médica E por isso sei Que a saúde Do meu filho É prioridade Pensando nisso A Unimed Lança o Uniped O cartão exclusivo Para emergências pediátricas Da sua casa Você faz uma Videoconsulta Com um pediatra Ou é atendido aqui No novo pronto atendimento Da Unimed Com o Uniped Seu filho tem acesso A consultas Exames Procedimentos E serviços No hospital Unimed Com valores diferenciados Baixe o app Do hospital Unimed Santa Maria E conheça o Uniped A fundação de amparo A pesquisa do estado Do Rio Grande do Sul A FAPERGS Divulgou nesta semana Os vencedores do prêmio O futuro da terra 2022 Esse prêmio Reconhece iniciativas E pesquisas Que contribuem Para a valorização De práticas Que estimulam O desenvolvimento Do agronegócio Do nosso estado Duas iniciativas Da Universidade Federal De Santa Maria Estão na lista E para falar mais Sobre a empresa E também sobre Esse importante Reconhecimento Eu recebo ao vivo Aqui no JD O fundador E diretor executivo Da ZEIT Renan Buquê Pardinho Boa noite Renan Seja muito bem-vindo Parabéns pela premiação E eu já gostaria De saber O que significa Essa premiação Para a empresa Boa noite Boa noite Kellen Muito obrigado Pelo convite É um prazer enorme Estar aqui Esse prêmio Eu acho que Ele representa Não só para a ZEIT Mas para todo O nosso ecossistema E a Universidade Federal De Santa Maria Um empenho Que tem sido De investimento E trabalho Na área de inovação A ZEIT Com toda a sua equipe Ela vem trabalhando Bastante Ao longo Desde 2020 Para que a gente Consiga chegar A um patamar De entrega De novas tecnologias Ao agronegócio Então a ZEIT Hoje ela trabalha Com inteligência artificial Para as análises Portáteis Então a gente tem Um case de sucesso Que é a criação De uma grande De uma empresa Junto a uma grande Empresa do agro Que é a Nira E a gente entrega Os teores de proteína Óleo e umidade Nos grãos de soja Isso para chegar A um alimento De maior qualidade Na nossa mesa Então foi esse O destaque Que a ZEIT Teve Que chamou a atenção E recebeu a premiação Especificamente É esse o produto Então Não somente esse A ZEIT Também desenvolve Com grandes empresas Juntamente a CCGL Que atualmente É o quinto Maior laticínio Do Brasil Desenvolve Uma tecnologia portátil Para análise Da qualidade do leite E da silagem E também Junto a Solubil A gente está desenvolvendo Uma outra tecnologia Para análise De bioinsumos Esse no caso Para os produtores Que produzem Seu bioinsumos Na fazenda Para saber Como é que está A qualidade Desse bioinsumo Produzido E assim Efetuar a sua aplicação Melhorando E reduzindo Seus custos Agora Renan Como que é a relação Da empresa E também os cursos De pós-graduação Da universidade Vocês desenvolvem Esses projetos juntos Como que funciona isso? Perfeito Kellen Todos esses projetos A gente desenvolve junto Dentro da Universidade Federal De Santa Maria Esse projeto Por exemplo Que eu citei Do leite A gente desenvolve Junto com o tambo De leite Que é coordenado Pelo professor Júlio Viegas Então esse é um Dos trabalhos Que a gente Recentemente Também foi contemplado No edital Da FAPERGES Doutora e Empreendedora Onde a minha sócia Paula Dallavecchia A gente conseguiu A aprovação De recursos De aproximadamente 180 mil reais Para o desenvolvimento Então dentro Da nossa equipe A gente tem Todos os egressos Da Universidade Federal De Santa Maria Para que a gente Consiga entregar Essas tecnologias Além do caso De também Trabalhar junto A outros programas De pós-graduação Que legal A gente está acompanhando Inclusive até algumas imagens Em seguida A gente vai colocar Novamente Mostrando um pouquinho Renando O que é Esse trabalho O que desenvolvem Agora esses profissionais Que atuam na empresa Que trabalham Que vocês Todos eles Têm relação Com a Universidade E geralmente De que área Que eles vêm Da Universidade Então, Kellen Todos eles São egressos E todos Da mais diversas áreas Hoje nós temos O Henry Por exemplo Que eu posso citar Que é da Engenharia De Controle De Processos E Automação O Denilson Que faz mestrado Inclusive atualmente Está nos Estados Unidos Finalizando seu mestrado Na área de Ciências Da Computação Eu sou oriundo Da área de Química Então a gente acaba Mesclando bastante áreas Para poder entregar Essas tecnologias Para o agro Porque hoje Quando a gente se tem O desenvolvimento De novas tecnologias Ela não nasce Apenas de uma mente Pensante De uma heterogeneidade De pensamentos Para que a gente culmine Na formação Dessas tecnologias Agora Renan Como que vai surgindo Essas ideias A gente pode ver Que vocês devem Se encontrar Devem estudar Como que vão surgindo Essas ideias E benefícios Porque quem acaba Se beneficiando Sem dúvida São as pessoas Que recebem Essas inovações Como que vão surgindo Os estudos Como que é toda Essa preparação Para chegar Num grande resultado Dentro da Zite A gente costuma Trabalhar De deixar As mentes livres A gente gosta De que a nossa equipe Flua em diversas áreas Então não é porque Eu sou da área da química Que eu não vou permear Por exemplo Na análise De microbiologia De insumos Ou na área do leite Então isso ajuda A você fomentar E ter novas ideias As ideias Elas surgem Dentro da Zite E também trazendo De fora do mercado A gente sempre tenta Conversar Com o maior número De pessoas Seja dentro da universidade Seja do mercado E seja da própria equipe Porque é através Da troca de conhecimento Que a gente consegue Atingir esses objetivos De de repente Surgir uma ideia Como a Nira Como esse dispositivo Portátil Para a análise Da qualidade do leite E até mesmo O dispositivo Na área de bioinsumos Só para lembrar Esse dispositivo Que a gente vai desenvolver Junto com a Solubil Também tem uma outra empresa Participante dentro Da incubadora Pulsar Que pertence ao Parque Tecnológico Da UFSM Alphitec Então a gente está aliando Duas empresas De dentro da universidade Para trazer uma nova tecnologia Para o produtor Pois é, Renan Eu gostaria de saber O que está dentro Desse projeto Dentro das incubadoras Qual a importância disso Para o dia a dia E para o futuro Desses profissionais Que acabam tendo a sorte E a oportunidade De trabalhar em espaços Como esse Eu acho que É muito importante Porque hoje A universidade Ela ensina o conhecimento técnico E o mercado Ele traz aquele conhecimento De gestão de pessoas E relações Então você É o que eu sempre falo Eu sou da química E trabalho no agro Como é que eu vou conversar Com o produtor Se eu levar um tema Muito técnico Eu tenho que aprender A conversar com ele Então é através Dessas trocas De experiência Que a gente consegue Trazer muito mais conhecimento Para os profissionais Que ali estão dentro da Zite Não só dentro da Zite Mas das outras startups Que também atuam Em outras diversas áreas Para que o aluno Graduando Pós-graduando Da universidade Ele possa ter A experiência Que o mercado Possa trazer para ele Gostaria de saber Se vocês já estão Trabalhando em alguma novidade Se dá para adiantar Alguma coisa Que vem por aí Quais são os planos Da empresa para o futuro Olha, a gente tem Trabalhado numa novidade Que inclusive Semana que vem Eu vou fazer uma apresentação Junto a uma grande empresa Aqui do Rio Grande do Sul Uma das maiores empresas Produtoras de grãos Que é a determinação De potássio a campo Então potássio aí Como a gente está sofrendo Essa crise No mundo dos fertilizantes Devido à guerra E tudo mais A gente acaba Desenvolvendo E pensando nessa tecnologia Para que o produtor Consiga aplicar o potássio Na sua cultura Da melhor maneira possível Otimizando os seus custos E reduzindo ele Então É através Dessa troca Dessa desenvolvimento Dentro da universidade Junto As empresas ali Estão Que a gente consegue Entregar esse tipo De tecnologia Maravilha Então vem coisa boa E vem novidade por aí Vamos falar um pouquinho Da cerimônia de entrega Essa premiação Tão importante Que leva o nome De Santa Maria Da nossa universidade Da empresa Também de vocês Vai ter uma entrega Da premiação Que deve acontecer Na Expo Inter No dia 29 de agosto Qual a expectativa Para tudo isso? A expectativa está alta Kellen É a gente levar o nome Não só da Zait Mas de toda Santa Maria A Universidade Federal Todo o nosso ecossistema Se beneficia Dessa exposição Eu falei Inclusive Recentemente Ali Na parte Junto com o pessoal Da incubadora Na Pulsar Que esse prêmio É a Zait Que está recebendo Mas ele com certeza Tem a participação De todos Os atores Do ecossistema Então é um pouco De emoção E gratidão Por todo mundo Que compartilhou Esse momento Conosco Aproveitar A tua visita Aqui no JD Ao vivo Renan Eu gostaria de saber Os estudantes De repente Que estão nos assistindo Como que faz Para entrar Numa incubadora Fazer parte Desse time Poder receber Toda essa experiência Lá dentro Da universidade Que acaba acontecendo Tudo Isso Atualmente A Universidade Federal De Santa Maria Tem uma incubadora Com duas sedes É a Pulsar Uma sede Fica na entrada Logo ali Após o arco No sentido De quem entra À esquerda E a outra Fica lá dentro Do parque tecnológico Lá mais ao fundo Próximo ao hospital Veterinário Então lá É o ambiente aberto Os alunos Podem chegar Se apresentarem Querer conhecer Com certeza As empresas Irão receber Para que eles Possam entender E conhecer Esses espaços Tem muitas empresas Hoje atualmente Nós temos Aproximadamente 45 startups Incubadas Se eu não me engano Então tem startups Do agro Tem startup Da energia Tem startup Que atua Com inteligência artificial Assim como o nosso Também Com drone Então tem muita Novidade ali Que o estudante Pode chegar As portas São abertas É só bater Se apresentar Que com certeza A gente vai ter Um enorme prazer Em recebê-los Perfeito Então sem dúvida É uma grande oportunidade Eu quero parabenizar Então você Renan Em nome de toda Essa equipe Que vai estar recebendo Esse prêmio E levando o nosso nome Para longe Para outros lugares Muito obrigada Pela sua participação Renan Buquê Pardinho Ele que é fundador E diretor executivo Da ZEIT E que vai estar recebendo Esse prêmio Então em nome de toda A equipe Muito obrigada Pela sua participação E nós seguimos aqui No JD Nós vamos então Para o intervalo Para ver como que está A movimentação No trânsito Neste momento Não vamos para o trânsito Nós vamos acompanhar Esse belíssimo Final de tarde Início de noite Da nossa câmera Localizada no Morro Das Antenas Hoje sexta-feira Tempo seco Aqui em Santa Maria Como todo mundo diz Sextou então Com essa belíssima imagem Agora são seis horas E trinta e quatro minutos Nós vamos para o intervalo E já voltamos Viajar com acompanhante a Dubai Ou dirigir rumo ao futuro Em um carro elétrico zero quilômetro Promoção futuro próspero Unicred São mais de um milhão de reais Em prêmios incríveis Para quem investe no amanhã Invista a partir de cinco mil reais Na renda fixa Unicred E concorra a um mini Cooper elétrico Vinte viagens com acompanhante Para Dubai Vinte iPhones Dez Macbooks Pro E muito mais Participe Há quanto tempo Você não aproveita O melhor do seu sorriso E nessa busca Em ter seu sorriso completo De volta Nós sempre reforçamos A importância De realizar uma avaliação Com nossos especialistas Pois é nesse momento Em que vamos poder Com precisão Definir qual o melhor Plano de tratamento Para o seu caso E a Oral Sim Além de ser a clínica Número 1 De infantes dentários Também é a clínica Mais indicada do Brasil Por isso Eu estou te esperando aqui A clínica Inana Dispõe de emagrecimento Biorto molecular Através do reequilíbrio químico Do organismo Do organismo e da associação De terapias injetáveis Podemos acelerar o metabolismo E ter um emagrecimento saudável Para saber mais Nos siga nas redes sociais A forma mais rápida e segura De você encontrar Seu imóvel para comprar Alugar Montar sua empresa E investir no setor imobiliário Encontrar o que você precisa Orion Imobiliária e Incorporadora A experiência de quem conhece E investe na cidade E investir no setor imobiliário Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de Referência em Saúde No interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra O Hospital Astrogildo de Azevedo A Policlínica Provedor Wilson Aita E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe multiprofissional E equipamentos de tecnologia de punta Para ser referência em múltiplas especialidades A partir de segunda-feira Os testes contra a Covid-19 Serão realizados somente Em unidades de saúde do município O Centro de Referência Municipal Da Covid-19 Terá equipe direcionada Para outras atividades da Prefeitura Segundo o Secretário de Saúde A descentralização deste ponto De referência da Covid-19 Se deve à diminuição Da procura pela testagem Desde janeiro deste ano Cerca de 25 mil pessoas Receberam algum tipo De atendimento no local A equipe que atuava até então No Centro de Referência Municipal da Covid-19 Retorna para a sede Da Superintendência de Vigilância em Saúde Porém, no local A população não terá acesso a testes Que passam a ser ofertados Unicamente nas unidades de saúde Sem agendamento O espaço onde funcionava O Centro de Referência No bairro Nossa Senhora de Lourdes Será ocupado pelo Acolhe Santa Maria O piso salarial da enfermagem Pode impactar o orçamento Dos municípios gaúchos Em até 244 milhões de reais Com a sanção do governo federal O piso dos enfermeiros Será de 4.750 reais Já técnicos em enfermagem Terão de receber pelo menos 3.325 Auxiliares de enfermagem E parteiras 2.375 reais O texto foi aprovado Pelo Congresso Nacional No mês passado A instituição desse patamar De salários Era uma luta histórica Da categoria Que representa cerca de 2.600.000 trabalhadores No país Só um artigo Do projeto de lei Foi vetado É o que determinava Um reajuste anual Do novo piso Com base no Índice Nacional de Preços Ao Consumidor O INPC Que é um dos indicadores Da inflação Com isso Não haverá reajuste Automático Do piso A presidente do Conselho Federal De enfermagem Betânia Pereira Dos Santos Diz que mais de 80% Da categoria No país Recebe valores Inferiores Ao novo piso Que agora é lei E já está em vigor Apesar de ser um avanço Para a categoria O piso salarial Dos enfermeiros E técnicos Gera preocupação Para prefeitos E hospitais Já que impactará Bastante Na folha salarial Em entrevista Ao programa F5 Da Rádio CDN Paulo Salerno Presidente da Federação das Associações De Municípios Do Rio Grande do Sul A FAMORS Lembrou que a medida Não indica Qual será a fonte Dos recursos Para os municípios E primeiro Eu começo dizendo Que realmente A gente tem todo O reconhecimento Não só por essas Atividades da enfermagem Mas também Da medicina Enfim Todo mundo que De uma forma ou de outra Contribui Com as questões De saúde E também Que nós não somos Contra Nenhuma questão Que envolva Os pisos salariais A nossa discussão É dos impactos Orçamentários Como tu disseste Nós temos uma previsão De um impacto De em torno De 244 milhões Nos municípios Do Rio Grande do Sul Porque Em alguns municípios Mais Em outros Menos Em alguns Nem tanto Porque nós temos As nossas Particularidades Existem municípios Que nos seus planos De carreira Enfermeiros Ou técnicos Enfim Já ganham Acima Do próprio valor Ou muito próximo A esse valor E existem outros Que conforme a sua realidade Tem salários Tem salários menores Do que esse Isso Fere Essa questão Dos pisos Ela fere A autonomia Dos entes federados Porque Uma das questões Que está lá Preceituada Na Constituição Federal É A autonomia Dos entes Autonomia Do município Autonomia Do estado E autonomia Da União E eu No momento Em que Tu vens De cima Para baixo A partir do Congresso Nacional A aprovação De matérias Que acabam Interferindo No orçamento Dos municípios Sem nos indicar A fonte De recurso Adivinda também No caso Da União Porque é quem está Aprovando a matéria E impondo Os municípios A essa condição Nós ficamos Com a autonomia Dos municípios Completamente ferida Então nós vamos Ter um impacto Orçamentário Vamos nos adaptar A ele Com certeza Vamos ter que trabalhar E vamos fazer isso Para tentar cumprir Com o que está previsto Agora nós não sabemos Ainda de que maneira Será Alguns municípios Farão mudanças Nos seus planos De carreira Outros deverão De repente Pagar completivo Como acontece Inclusive na educação Isso tudo agora Está sendo analisado Estudado Para que nós possamos A partir da orientação Jurídica E da formatação Dessas questões Ter a condição De poder Enfrentar Vamos agora Falar sobre Meio ambiente Um estudo Da Prefeitura De Santa Maria Foram analisadas A produção De lixo De cada bairro Contemplado Pela coleta Convencional Em seis meses O bairro Que mais produziu Lixo Foi o bairro Camobi O maior Em população Da cidade Durante o período De seis meses A Prefeitura De Santa Maria Analisou a produção De lixo Recolhida Em cada bairro Da coleta Convencional Com o mapeamento Completo por bairro Foram concluídos Que fatores Como a capacidade Econômica E a densidade Habitacional De comércios E de instituições Influenciam Na produção De lixo De cada local Elencando Elencando Todos os 41 Bairros Por número De produção Camobi Fica em primeiro lugar Como o que mais Produz lixo O bairro de Camobi Tem uma média Semanal De pouco mais De 152 toneladas Em segundo lugar Está o bairro Pinheiro Machado Com produção De 69 toneladas De lixo Por semana Em terceiro O bairro Juscelino Kubitschek Com pouco mais De 60 toneladas Em quarto lugar O bairro Nova Santa Marta Com 52,71 toneladas De lixo E em quinto O bairro Tancredo Neves Com 52,06 toneladas De lixo Por semana No caso Dos menores Produtores Os mesmos Aspectos De habitantes Comércio E economia Também interferem Na quantidade De lixo Descartada Nas características Em comum Eles são quase Totalmente Formados Por residências O bairro Renascença Que menos Produz na cidade Possui uma das menores Rendas econômicas Do município E chega a uma produção De apenas 4 toneladas Semanais No bairro São João São 9,96 toneladas Semanais Que representam 5,8 quilos Por habitante Já no bairro Campestre São produzidas Pouco mais De 10 toneladas De lixo Por semana Esse estudo Será usado Para basear O novo modelo De coleta Da cidade No total Foram analisadas Mais de 3 mil Viagens De todos Os 10 caminhões Utilizados Para realizar A coleta Convencional Eles tiveram Seus pesos Contabilizados Durante cada Chegada No aterro sanitário Para descarregar Comitê Pelo meio ambiente Um compromisso Permanente Com o futuro Sobre a reportagem Da Eduarda Costa Lembrando que O bairro centro Não entra no ranking Por ser coletado No modelo De contêineres Que abrangem Bairros próximos O que impede A contabilização Individual Pela prefeitura Vamos agora A previsão Do tempo Os próximos dias Devem ser De muita humildade Instabilidade E chuva Na região central No sábado O sol ainda Aparece um pouco Mas com muitas nuvens Nós vamos conferir Então detalhes De como que ficam As temperaturas Sábado Mínima de 5 Máxima de apenas 13 graus Domingo Temperaturas Variando entre 8 e 14 A semana Começa com Mínima de 11 Na segunda-feira E máxima de 14 graus Na terça-feira A máxima não passa Dos 13 Vamos ver Algumas cidades Aqui da nossa região Como que fica o sábado Mínima de apenas 4 graus Em Caçapava do Sul Máxima de 14 Em Agudo Máxima de 17 Itara Temperaturas Variando entre 4 e 13 E em São Cepé A máxima não deve Passar dos 14 graus Neste sábado E o trânsito Ficou lento No final da manhã De hoje No centro da cidade Por causa da colocação De um novo semáforo A instalação Aconteceu entre A rua Apel Com a Niederauer Após registro De acidentes No local A Secretaria De Mobilidade Urbana Instalou o equipamento Para melhorar O controle De tráfego De veículos E garantir Mais segurança Aos pedestres Por enquanto O equipamento Está ligado Apenas no amarelo Para alertar Os motoristas Pedestres E também ciclistas Além do semáforo Foi feita A sinalização Da via Com faixa De pedestres A previsão É de que A partir deste sábado O conjunto Semafórico Já esteja Funcionando Normalmente E no próximo bloco Você vai ver As dicas Para curtir O final de semana Aqui em Santa Maria O JD vai para o intervalo E nós voltamos Em seguida Escolha um novo jeito De cuidar do seu dinheiro Escolha um cartão Que é aceito No mundo inteiro Escolha taxas Mais justas De quem não vive As custas De ninguém Para prosperar Escolha Cooperar Olha O futuro Se desenhando Já imaginou Todo mundo Cooperando Escolha Um futuro Melhor Para todos Escolha Cooperar Escolha Unicred Há quanto tempo Você não aproveita O melhor Do seu sorriso E nessa busca Em ter Seu sorriso Completo De volta Nós sempre Reforçamos A importância De realizar Uma avaliação Com nossos especialistas Pois É nesse momento Em que vamos Poder Com precisão Definir Qual o melhor Plano de tratamento Para o seu caso E a Oral Sim Além de ser a clínica Número 1 De implantes dentares Também é a clínica Mais indicada Do Brasil Por isso Eu estou te esperando aqui A clínica Inana Dispõe de Emagrecimento Biorto molecular Através do Reequilíbrio químico Do organismo E da associação De terapias injetáveis Podemos acelerar O metabolismo E ter um Emagrecimento Saudável Para saber mais Nos siga Nas redes sociais A forma mais rápida E segura De você encontrar Seu imóvel Para comprar Alugar Montar sua empresa E investir No setor imobiliário Encontrar o que você precisa Orion Imobiliária E incorporadora A experiência de quem conhece E investe na cidade É importante Aари E perceive Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O grupo social Atoque comemorou 20 anos de história nesta quarta-feira em um show no palco do Teatro 13 de Maio. O espetáculo também foi a atração da abertura oficial do Mês da Cultura de Santa Maria. 20 anos de história foram celebrados no Teatro 13 de Maio. Com 35 pessoas no palco, o grupo Atoque mostrou muita música e o resultado de duas décadas de oficinas e ações sociais em um grande show. O projeto, comandado por Márcio Tólio, o Cabecinha, busca a socialização através da música e é composto em sua maioria por crianças e adolescentes de escolas periféricas e da rede municipal de ensino. Não é toda hora que a gente faz 20 anos um projeto de cultura, de música, num país que às vezes a gente tem que ter muita resistência para trabalhar, embora que em Santa Maria a gente pode realmente se orgulhar desse título de cidade e cultura. E é uma expectativa muito boa, porque a gente vai ver no palco crianças e vai ver também, como eu costumo dizer, as crianças que cresceram. Porque tem muitos dos músicos que estão tocando com nós, que hoje são músicos profissionais e acompanham artistas, são nossos professores. Apesar de alguns eventos da programação já terem ocorrido, como o 16º Salão Latino-Americano de Artes Plásticas, no MASME, o Teatro 13 de Maio foi escolhido como palco para abertura oficial do Mês da Cultura de Santa Maria. A gente faz a abertura oficial num espaço que é para nós simbólico, que é o Teatro 13 de Maio. E os 20 anos do Atoque, que faz diferença. Há 20 anos que faz diferença com a arte, com a cultura na vida de crianças, jovens e adolescentes. O show contou com a apresentação de dois grupos do projeto. O bloco Atoque trouxe covers de músicas brasileiras e também autorais. A apresentação contou ainda com a participação dos cantores Daiane Diniz e Pedro Ribas. Mas quem abriu o show foram os alunos de 8 a 17 anos da Oficina de Percussão Social do Atoque, realizada com apoio da Lei de Incentivo à Cultura desde 2007. Nesse período, a oficina já beneficiou mais de 5 mil crianças e adolescentes. Os alunos Emanuele e o Carlos Davi tiveram muitas portas abertas através do Atoque. Foi muito bom porque eu participei, já participei em várias apresentações, já apareci em várias revistas, jornal. Eu aprendi que se tu sonha muito alto, esse seu sonho que tu sonhou bem alto, se torna realidade, tu sonha mais e mais, até conseguir. A Atoque dá oportunidade para vários jovens assim, realizar seu sonho. Eu era um jovem pequeno que tinha o sonho de tocar na Atoque, daí hoje eu posso tocar aqui. Hoje a gente tocou uma apresentação que foi boa, isso pode motivar muitos jovens que estão ali no palco. Assim a gente pode realizar o sonho, muitas vezes, muitas pessoas dizem que a gente não pode realizar o sonho, mas hoje nós estamos aqui. Hoje isso pode ser uma porta que a gente possa levantar a nossa carreira. Neste fim de semana, atrações na cidade prometem agradar a todos os gostos. Santa Maria terá feiras na Praça Saldanha Marinho, no Parque Itaimbé, programação especial no Planetário, juntamente com a Polifeira do Agricultor no campus da Universidade Federal de Santa Maria. Além, é claro, do tradicional brick da Vila Belga, com a primeira edição do mês. Opções é que não faltam. Confira então os eventos da cidade para sábado e domingo. No sábado, acontece a quinta edição da Pura Traça, Feira de Brechós na Praça Saldanha Marinho. A feira, que já ocorreu em outros locais como o Parque Itaimbé, Praça Saturnino de Brito e Jardim Botânico da UFSM, é sediada pela quinta vez neste local por causa do sucesso das edições anteriores. O principal objetivo da feira é disseminar o conceito de consumo sustentável entre a população santamariense. As inscrições para participar do coletivo estão abertas e podem ser realizadas através das redes sociais do grupo Coletivo de Brechós por a Traça. Para o mês de agosto, o coletivo também está planejando mais dois eventos na cidade, um na Praça do Malé, dia 14 de agosto, domingo, e outro nas quadras de basquete do Parque Itaimbé, no dia 21 de agosto. Também no sábado, a feira Feito por Mulheres ocupa mais uma vez as quadras do Parque Itaimbé, com economia feminina, música e com a roda de conversa Territórios Culturais Parque Itaimbé, que surge com o intuito de discutir, provocar e acolher as narrativas de artistas que movimentam a cena cultural no parque. Para encerrar o evento, o Bloco Te Permite Mulher convida todos para curtir o final da tarde com muita percussão. O evento começa às duas horas da tarde. Em Itaara, o Museu de Ufologia realiza visitas guiadas e especiais com a temática ET de Varginha e Chupa Cabras, Realidade ou Lendas Urbanas. Os visitantes podem conhecer os dois mais enigmáticos casos de supostas criaturas alienígenas que assombraram o Brasil e a América nos anos 90 e 2000. É preciso reservar ingressos pelo telefone que aparece na sua tela. Os ingressos custam R$ 30,00 para adultos e R$ 15,00 para estudantes e idosos. Crianças até 6 anos não pagam. No domingo à tarde, das 2 às 18, ocorre a primeira edição do tradicional Brick da Vila Belga no mês de agosto. Além da variedade de produtos que incluem artesanato, itens raros, discos, antiquários, gastronomia, cebos e gibis, a programação contará com intervenções culturais e muita economia criativa, cultura e lazer nas ruas mais coloridas da cidade. Para celebrar os 53 anos da chegada do homem à Lua, essa data tão significativa para a ciência, o Planetário da Universidade Federal de Santa Maria realiza um evento em parceria com os estudantes do curso de Relações Públicas neste domingo, a partir das 2 da tarde. A proposta é comemorar esse marco com uma exposição sobre a corrida espacial, um protótipo do Apolo 11 e outras peças visuais, além das sessões dentro do próprio Planetário. O evento ainda vai contar com atividades para as crianças, como a Oficina Artística de Criação de Foguetes, e na ocasião também vai ser lançado um protótipo de foguete. As atividades comemorativas também vão contar com a presença da tradicional Polifeira de Santa Maria. Tá aí, então, é só aproveitar o final de semana, sábado e domingo, com muitas atrações e programação aqui na cidade. E o JD de hoje vai ficando por aqui. A seguir, você fica com a segunda edição do programa Sala de Debate, e a gente se encontra amanhã no JD de sábado. Até lá! Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral Sem Implantes Nosso caminho constrói sorrisos E Oral Sem Implantes 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 E Oral Sem Implantes